Eu hoje comecei a coleta de assinaturas de uma proposta de emenda constitucional que eu nominei de PEC da Democracia, porque não existe democracia sem equilíbrio entre os poderes, proposta essa que quer promover uma ampla mudança no nosso sistema judicial, no nosso sistema político. A sociedade acompanha perplexo o ativismo judicial que tem se mostrado muito nefasto, principalmente trazendo temas próprios do parlamento para que apreciados no poder judiciário não guarde relação nenhuma com a vontade estabelecida pela população, que só pode ser estabelecida nessa casa legislativa. Não tem sentido que o Supremo Tribunal Federal decida pela descriminalização do uso de drogas, se este parlamento já enfrentou esse tema estabelecendo de maneira contrária numa legislação própria o que hoje o Supremo Tribunal Federal tenta fazer. Não tem sentido que os nossos deputados e senadores sejam censurados civilmente até penalmente pelas suas opiniões, palavras proferidas inclusive da tribuna dessa casa. Não tem sentido que deputados federais empossados sejam despojados dos seus cargos sem ser examinada essa matéria pela nossa Câmara Federal. Essa Câmara e esse parlamento não podem se agachar ao poder judiciário para que a gente possa cumprir a nossa obrigação. A minha proposta é bastante ampla, torna mais rigorosa exigindo o coro de três quintos para a destituição de mandatos neste parlamento. Inclusive fazendo com que decisões da justiça eleitoral tomadas após a posse de parlamentares e traga que como caso específico o caso do deputado federal Deltan só possam ser levadas a efeito se forem examinadas por este parlamento. Proponho também, senhor presidente, para que possamos conferir legitimidade ao Supremo Tribunal Federal um mandato de oito anos com uma única recondução para ministro do Supremo Tribunal Federal. Proponho também que o Supremo Tribunal Federal tenha alterado a sua composição para que duas dessas vagas sejam provenientes dessa Câmara, outras duas do Senado, outras duas da Ordem dos Advogados do Brasil, outras duas do Ministério Público, três oriundas dos tribunais superiores e apenas uma de livre nomeação do presidente da República. Nós não podemos deixar também de nos organizarmos para podermos, através de decreto legislativo, revogarmos resoluções do CNJ, do TSE. Olha o que aconteceu com o TSE quando decidiu o contrário à lei no que diz respeito às sobras eleitorais da eleição passada, o que pode inclusive mudar a composição dessa atual legislatura. Nós precisamos de um processo penal mais equilibrado. Não tem sentido os juízes que cuidam da fase de inquérito, possam eles mesmos, sejam os juízes que julgarão aqueles que foram indiciados e depois denunciados. Nós não podemos aceitar mais, e essa é uma vergonha, juízes que têm como pena, sancionado pelo CNJ, como medida disciplinar, aposentadoria com proventos integrais. Nós precisamos também trazer debates com relação ao estatuto da magistratura e a possibilidade de nós incluirmos a perda do cargo de juiz, também decidida pelo CNJ, não tendo que se aguardar o trânsito em julgado. Nós precisamos prestigiar a advocacia para garantir a inviolabilidade dos advogados, para que eles possam ter acesso ao processo, para que eles sejam respeitados por juízes, promotores e outras autoridades públicas. Nós precisamos recuperar a legitimidade e a dignidade da nossa atuação enquanto parlamentares. Não se trata de ser direita ou esquerda. O que está em jogo aqui é a nossa atribuição, o nosso dever de legislar. Nós não podemos aceitar que uma decisão monocrática de qualquer integrante do judiciário faça a letra morta a dezenas de anos de debates daquilo que se produz como leis que precisam prevalecer a despeito de qualquer outra situação.